O que a polícia quer saber agora é onde está Luiz Felipe Alves de Souza, suspeito de matar Luana Bezerra da Silva. Ontem na AR5, em Sobradinho 2, o homem de 20 anos foi visto pela última vez descendo, sem camisa, a rua onde morava. Ele está foragido, a delegacia está mobilizada no sentido de sua captura e é uma questão de tempo. Inclusive, contamos com a colaboração da comunidade para que eventualmente venham a realizar denúncias, trazer informações que nos leve a encontrar o paradeiro deste criminoso violento. O padrasto do Luiz é quem mais está ajudando na investigação. Ele contou à polícia que a família fez de tudo para que o jovem se recuperasse e saísse do mundo dos crimes. Inclusive, fizeram de tudo para que o casal continuasse junto. Luana era mãe de quatro filhos e estava grávida de três meses. A mulher de 28 anos levou ao menos quatro facadas nas costas e uma no pescoço. Parte dos filhos encontrava-se na casa no momento em que o crime ocorreu. Porém, nenhuma das pessoas presentes informou acerca de uma briga mais violenta, a não ser um bate-boca rápido. Ainda não temos a informação detalhada de o que teria provocado esse bate-boca, mas o fato é que ele estava drogado, inclusive no momento, pegou uma faca na cozinha da casa e acabou praticando esse crime brutal. Nós entramos em contato com o Conselho Tutelar de Sobradinho 2 para saber com quem as crianças vão ficar, mas nossas ligações não foram atendidas. O que aumenta a dor nesse momento é que a mãe da vítima não mora aqui no Distrito Federal. Em outro estado, ela faz uma vaquinha para conseguir vir se despedir da filha. Luana já é a oitava vítima de feminicídio no Distrito Federal só este ano. Mesmo número de 2018 para o período dos três primeiros meses. Ao todo, 26 mulheres foram mortas no ano passado.